Olha, uma brincadeira, eu vou chamar de brincadeira, uma brincadeira entre primos mobilizou a polícia militar em governador Valadares. O problema é que esse fato se transformou em um crime como configura a legislação. É a comunicação de falso crime. O Lucas Alves está de volta aqui. Lucas, Lucas, o que foi essa brincadeira aí, Lucas? O Nico, tudo começou quando um homem contou para o primo que ia ter um encontro com uma garota. Ele saiu para este encontro e, depois de alguns minutos, ele mandou uma mensagem para o primo que dizia o seguinte Deu ruim, me pegaram, colocaram no porta-malas do carro e estão pedindo 15 mil reais para me soltar. Arrumam o dinheiro ou vão me matar. Fecha aspas. Esta foi a mensagem que o homem enviou para o primo. Este rapaz de 20 anos acionou a polícia, dizendo que ele tinha recebido essa mensagem, dando a descrição, relatando que ele tinha saído para encontrar com uma garota, que ele estava conversando a partir do aplicativo de relacionamento. Olha o desfecho daquilo que era como uma brincadeira, Nico. De acordo com o jovem, o primo foi deslocado por um mototaxista para o local que eles iam encontrar. Os militares iniciaram o trabalho, porque entenderam que seria um sequestro. Em conversa com o mototaxista, ele contou que viu o rapaz entrando em um carro. A polícia conseguiu até identificar o carro por imagem de câmara de segurança, mas enquanto realizava os trabalhos, recebeu a ligação do jovem de 20 anos. O jovem disse que o primo dele, que estava encontrando com a garota, ele disse que estava fazendo uma brincadeira, como se fosse uma trollagem, né? Que quer dizer uma brincadeira mesmo, com o primo dele, que acabou acionando a polícia, dado ao perigo dessa brincadeira e das mensagens que tinha recebido do primo. E um detalhe, Nico, quem fez essa brincadeira, que estava encontrando com a garota, tem 30 anos. O homem de 30 anos não disse onde estava com a garota, mas disse que estava bem e que não se passava de uma brincadeira. A ocorrência foi no bairro Vila Is, aqui em Governador Valadares, e a polícia registrou como comunicação falsa de crime. E como é isso? É, meu Deus do céu, não é brinquedo não, viu? É, Lucas, ouvindo essa história aí que você contou, eu fico pensando, a gente já tem tanto tropeço na vida, né? Já tem tanta pedra, um professor meu, tinha um professor coreano lá em São Paulo, ele falava, rapaz, já tem tanta pedra no seu caminho, não coloca mais pedra não. Eu custei aprender isso, ô Lucas, que a vida da gente é cheia de pedra, não tem um poema assim? Há uma pedra no caminho? Tem uma poesia assim, não tem? Então, aí a pessoa coloca mais pedra no caminho, não tem nada para fazer? Ah, deixa eu brincar aqui, que está tendo sequestro. Olha que brincadeira, que nível! Ai, meu Deus do céu, obrigado, Lucas, pelo amor de Deus, abençoe a Lamaninha. O meu soco que falava que todo dia sai um bobo de casa, sabia? É, tem gente que fala que todo dia sai de casa um bobo e um esperto. Se os dois encontrar, dá negócio, senhor Lamaninha. É, agora se encontrar esperto com esperto, não dá negócio, bobo com bobo não dá. Mas tem uns que saem para fazer bobiça mesmo, né? Não vai responder para o crime agora.